E o bacana é que grande parte dessas skins são bonitas e também são baratas Ou seja, se você quer montar um inventário da hora no CSGO Mas você quer montar um inventário com skins baratas Porque você talvez não tenha muito dinheiro pra ficar investindo em skins Até porque, pessoal, convenhamos Gastar dinheiro com skins, manos, não é algo muito legal Então tem muitos skins que eu irei mostrar aqui que é bonita E que seria bacana você colocar no seu inventário Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato Acesse agora a Blake Store A loja mais barata de skins de CSGO do Brasil Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra As suas skins ficam mais baratas ainda Blake Store, o link da loja, está na descrição Segue a caldo cachorro E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Cachorro337 Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian E galera, estamos aqui para mais um vídeo de CSGO no canal Mais um vídeo relacionado ao mundo das skins E hoje é uma série, na verdade não é uma série Mas é um tipo de vídeo novo que eu irei começar a trazer pra vocês E como vocês já viram no título, nesse vídeo Eu irei mostrar algumas skins que provavelmente vocês não conhecem ainda Obviamente que não são todas que vocês não conhecem Mas eu tenho uma certeza absoluta Que pelo menos uma dessas skins que eu irei mostrar Você nunca viu na vida, sério Agora se acabar o vídeo e todas as skins que eu mostrar aqui Vocês já conhecerem Diga aí nos comentários Eu conheço todas Mas é pra ser justo Só comenta aí se você realmente conhecer todas que eu irei mostrar Antes de tudo, pessoal, gostei de adembrar vocês Que tá rolando um sorteio de uma K47 Neon Rider Lá no meu Instagram Então pra participar É só você ir lá no meu Instagram É arroba cachorro 1337 Aí vai ter uma foto lá no meu feed Nessa foto que vocês estão vendo na tela agora E pra participar do sorteio é só me seguir Dar like nessa foto E marcar dois amigos nos comentários Como vocês sabem Todos os vídeos aqui do canal Que batem a meta de 5 mil likes Em menos de 24 horas Tem sorteio de uma linda USP Cyrix Só que nesse vídeo aqui Não tem meta de like A única coisa que eu preciso que vocês façam É entrar aí na descrição No site Steak.com Vai tá aí o link Então mano, entre lá Logue com a sua Steam Tira uma print, né Provando que você veio pelo meu link E manda pra mim lá no Twitter Eu vou pegar todo mundo que mandou a print Irei fazer um sorteio de uma linda USP Cyrix Demorou? O Steak.com é um dos patrocinadores do canal Então eu peço por favor Que vocês pelo menos cliquem no link E loguem lá no site Porque me ajuda muito Eu sempre tô tentando ajudar vocês A ganharem skins Fazendo sorteios e desafios Então por favor Me ajudem fazendo isso Sério Então vamos lá pessoal Hoje eu estarei mostrando para vocês 10 skins Um pouco estranhas Desconhecidas E o bacana É que grande parte dessas skins São bonitas E também são baratas Ou seja Se você quer montar um inventário da hora no CSGO Mas você quer montar um inventário com skins baratas Porque você talvez não tenha muito dinheiro Para ficar investindo em skins Até porque pessoal Convenhamos Gastar dinheiro com skins Manos Não é algo muito legal Então tem muitos skins que eu irei mostrar aqui Que é bonita E que seria bacana você colocar no seu inventário Começando aqui pessoal Pela P250 Deu um branco Essa skin Ela é basicamente Toda branca Ela não tem desenho nenhum Ela não tem detalhe nenhum É como se A Valve tivesse pego Um spray branco E tivesse pintado Uma P250 Aí se tornou essa skin A P250 Deu branco E não é porque ela é toda branca Que ela é baratinha não Pessoal Pelo contrário Uma Factor New dessa Custa em torno De 186 reais Simplesmente pelo fato De até uma Minimal Wear Já parecer bem desgastada A Factor New Já tem alguns desgastes Só que é só a Factor New Que é mais bonitinha Porque como vocês estão vendo aqui na tela Essa daqui é uma Minimal Wear E mesmo assim Ela já é bem desgastada Parece até uma Filt Tested E a skin deu no branco Também existe pra outra arma No caso A MP7 E é a mesma coisa Pessoal Basicamente É uma MP7 Que foi toda pintada de branco E pessoal É a mesma coisa que a P250 Basicamente A Valve pegou um spray branco E pintou uma MP7 E aí Deu nessa skin aqui Deu um branco Essa que vocês estão vendo É uma Factor New E uma Factor New Dessa pessoal Custa em torno De 1370 reais Sim Uma MP7 Toda branca Custa mais de 1300 reais Outra skin de P250 Que eu tenho certeza Que vocês não conhecem É a P250 Contaminação Cara Eu não conheci essa skin Eu descobri Quando eu fui pesquisar Algumas skins Para colocar nesse vídeo E eu achei essa P250 Aqui muito bonita Eu não gosto muito De caveira Esse tipo de desenho Mas pra quem curte Cara Essa skin aqui É bem daorinha Gostei bastante É uma das P250 Mais bonitas do jogo Na minha opinião E uma Factor New Dessa Custa apenas 2 reais e 80 centavos Então pra quem quer Montar um inventário Da hora Compra essa P250 Vale a pena Essa skin aqui pessoal Também tem suas skins Em versão souvenir Porque ela faz parte Da coleção da Cash Agora uma skin Que foi lançada Recentemente Na última caixa A Horizon Case Só que muitas pessoas Ainda não sabem Que ela existe É a Glock Gavião de Guerra Pessoal Essa skin Ela é muito Muito interessante Ela é muito bonita As cores não são Tão chamativas Mas ela tem um desenho Aqui nessa parte de cima Quando essa skin Foi lançada O pessoal Comparou bastante Aquela marca gringa Se eu não me engano Bape Não sei Eu posso estar enganado E é uma skin Muito da hora E caso você queira Ter essa skin Factor New No seu inventário Você vai ter que Desembolsar nada mais Nada menos que 5 reais e 80 centavos Eu falei pra vocês Que eu irei mostrar Muitas skins Que são baratas E bonitas Então pra quem quer Ter um inventário Pagando pouco Esse vídeo aqui É muito legal É muito importante E galera Seguinte Só pra quem tá assistindo O vídeo até aqui Se em menos de 24 horas Esse vídeo bater 5 mil likes Eu estarei fazendo um sorteio Dessa Glock Factory New Pra vocês E para participar Do sorteio É só comentar aqui No vídeo Skins desconhecidas Exploda aí os comentários De skins desconhecidas Que caso o vídeo Tenha 5 mil likes Aqui em 24 horas Eu irei fixar Um comentário aleatório Comentário fixado Vai ganhar Essa linda Glock Ó Nesse vídeo aqui Eu já divulguei Três sorteios A K47 No Rider No meu Instagram Os Psyrox Pra quem entrar No stake.com Que é o patrocinador Desse vídeo E essa Glock Linda aqui Pra quem comentar Skin desconhecida E né O vídeo tem que bater 5 mil likes Senão não tem sorteio Mano Agora a skin Que eu vou mostrar agora Eu tenho certeza absoluta Que metade de vocês Não conhecem É uma skin de Alpe Então vocês vão se interessar Bastante É a AWP Acheronte Olha que skin insana Que skin da hora Eu não gosto muito Desse tipo de desenho Mas pra quem acha da hora Mano Olha que skin Lindinha cara Bonitinha Essa que vocês estão vendo Aqui na tela É uma Factory New Que custa R$99 Mas você pode optar Por uma Field Tested A Field Tested É bem mais desgastada Só que se você pesquisar Você pega uma com float bom Com float de Minimal Wear E paga em torno de R$30 Vale a pena Porque eu achei Essa AWP aqui Muito daorinha Sério Por mais que eu Não goste De nada A relação da caveira Eu achei essa AWP Muito daora E ela é recente Ela foi lançada no CSGO Há pouco mais de um mês Ela faz parte Da nova coleção Da Nuke Agora se vocês querem Pagar barato Numa skin muito linda De M4A4 Eu recomendo A Grifo Olha que skin Daora Pessoal Ela me lembra Bastante A M4A4 HAL Pelo desenho Obviamente Que a HAL Ela tem mais detalhes Tem uma cor mais forte E a Grifo Tem essa águia Mano Eu acho que essa skin É muito bonita De verdade E uma Factory New Dela tá custando R$34 Pessoal R$34 É um preço até que acessível Mas por menos da metade do preço No caso R$13 Você pode levar Uma Field Tested Que praticamente Não muda nada Da Factory New Vocês estão vendo aqui Essa daqui é uma Field Tested E ela parece uma Factory New Tá inteirona Agora uma skin De Scar 20 A famosa Teco Teco Que é a Space Jam Pessoal Essa skin aqui In Factory New Custa basicamente R$1.977 É a skin de Teco Teco Mais cara que existe E eu tenho uma aqui No meu inventário Eu tô dentro do jogo Mostrando ela pra vocês Vocês estão vendo Que é uma Teco Teco Muito bonita Só que não vale esse valor Cara Simplesmente pelo fato De eu praticamente Nunca utilizar Teco Teco No game Eu só peguei essa skin aqui Por pegar Mas Eu não entendo até hoje Qual o sentido De eu ter Uma Teco Teco De quase R$2.000 No meu inventário Agora eu irei mostrar Duas skins De Mac 10 A primeira É a Último Mergulho Eu acho essa skin aqui Muito bonita Combinação de laranja Com verde Ficou muito bacana Eu gostei bastante Dessa skin Essa que vocês estão vendo Na tela É uma Factory New E pra ter uma dessa Factory New Em seu inventário Você precisa desembolsar Nada mais ou menos Que R$3.50 É R$3.50 Só isso E outra Mac 10 Que é um pouco mais cara Mas ainda assim Continua sendo barata E muito bonitinha É a Jardim Radioativo Pra quem gosta de verde Mano Essa skin aqui é muito bonita Pessoal Muito bonitinha mesmo Eu também não pegaria ela Porque eu não gosto muito De caveira Essas coisas Mas Pra quem não tem nada contra Tá aqui É uma skin bonita E ela tá custando R$6.50 E a última skin Que eu queria mostrar Pra vocês É uma skin de ump Tinha uma vez Que eu tava pensando Em montar um inventário roxo E eu tava cotando Essa ump Pra colocar no meu inventário Que é ump Labirinto do Minotauro Cara Eu acho ela muito bonitinha Poucas pessoas Sabem que ela existe Essa por exemplo Combinaria mano Muito com a minha lua Porque ela é basicamente roxo Ela tem diversos tons de roxo O desenho da skin Eu gosto bastante Dessa skin Dessa arma Pra quem gosta de ump Tá aí uma ump bacana Que você pode comprar Pagando não tão pouco assim Ela já é um pouquinho mais cara Factory New Custa R$36 A Minimal Wear R$34 A Field Tested É mais cara Que a Minimal Wear Enfim Não é ump tão barata Mas também não é tão cara E eu gosto Eu acho ela bem bonitinha E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um vídeo um pouco diferente Um novo estilo Que eu quero começar A trazer aqui para o canal Por favor Eu peço que você Não se esqueça De deixar o like E caso você seja novo Se inscreva no canal Eu tenho uma meta pessoal De chegar a 200 mil inscritos Até o fim do ano E ative o sininho Para não perder nenhum vídeo Eu posto vídeos todos os dias Às 19 horas Então manos Todos os dias Às 19 horas Passe aqui no canal Porque não é sempre que o YouTube Manda um vídeo para os meus inscritos E é isso aí manos Eu e eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachorro 1337 Falou E até o fim do ano E até o fim do ano Legenda por Sônia Ruberti